Deus proteja nós, os companheiros e os nossos cachorros É galerinha, vamos fazer umas cordas aqui, a cabelada aqui ajeitada Jorginho, edição, olha lá, olha aí galera, olha o Marção ali ajeitando É bom viar a cabelada aqui pra ver o que vai dar, fala aí Março, o bicho vai pegar? Gordo, olha, rastaíra galera, vai acompanhando nós, vai acompanhando nós Deixa o like, comentário, se inscreve no canal, acompanha nós aí, vamos ajeitar a cabelada aqui Tira as cordas aqui, peraí, tira as cordas aqui tudo Tenta aí fuzil, peraí, 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 não solta na boca, tem um monte de cachorro aí ainda Só a cadela do Jói, o cara deixa os cachorros encarrados Março, coloca bem aqui, tenta aí Tenta aí fuzil Olha essa cadela do Indião aí, tiraram a corda dela Tirou, tem a cadela sua, peraí, não solta não Não solta não, tem mais um monte de cachorro aqui Calma aí, tem que tirar a corda Tem um burso, tem essa cadela aí, olha Não, tem a cadela aí, deixa mais nada a cadela Solta essa cadela lá, a do Jói, olha Eita Peraí Eita, bagagem na ajeita Tenta fuzil Olha o Jói, o Jói, o Jói, o Jói, o Jói, o Jói, o Jói também, tá mais amarrado que tu Não é deção? Eu Abri a tampa aqui, você vai filmar? Não, ainda não, não vai não ver É, só tá essa cadela aqui, ela vaza Ah, não morar É o pescocinho Deixa eu ver Olha, se o cachorro entra pro lado contrário Deita aí Deita aí Vamos andar o bicho cá Vamos chamar esse aqui Aqui, 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 aqui Agora que você está com uma gada, mijada Vai, vai, vai Olha o bigode Vai, vai a lumechada Por aí, tô chegando com o cabelo aí De cara, você tá no afunde? Afunde, afunde Ah vai, a cabelagem vai chegando aí Já levantou os fogos já? Acabou de soltar Vem pra cá, vem pra cá Ah tá indo pra aí os porcos, os cachorros já estão a 300 metros, eu acho que já levantou Esperar firmar pra nós ver pra onde que a bosta vai estar aí Aqui de onde que eu tô aqui, os cachorros estão a 300 metros, descendo lá pro lado do açude Desce aqui Danilo Ah vai, a gente tá aqui Desceitou já a bichinha? Perdi, é outra coisa né mano Então Caralho Vai no carregador ver se você vê alguma coisa É outra coisa É outra coisa É outra coisa Tchau, tchau. Tchau. Tô achando que ele já pulou e caiu a dor. Pulou mesmo, ó. Nossa senhora. Tá no cu do trem. Tá vindo mesmo. Tá no cu do trem. 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 Tchau. Acertou, acertou, sai da frente não, sai da frente Pega, 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 pega Não sabe, ele tá acertado Qual é que pegou eu? Feito de frente Tá acertado, na barriga ele tá pretty Matô, matô Tá correndo, velho Porco velho que vai pegando nós Ai, por aí Tá correndo, vai morrer Tá correndo, tá correndo, já já morre O senhor já meteu barra pra todo lado que tá correndo Matar o Cachação Cachação, você viu por lá? Eu vi, não, vocês mataram Tá num grande agora Tá num bitela agora É mesmo? Grande Vai morrer, ó Vamos por cima, vamos por cima, aperta Vamos apertar aqui, velho Vai, vai Errou, viu Hã? Errou Parece que eu vi que tava por na minha cara Vira aqui, ó Vai, vai, aperta Aqui, aqui, ó Eu tava correndo, mas o endião errou parado Porque ele tava com a mira Ele pulou o carregador da fonte Pulou o carregador da fonte Aperta, aperta, eu vou matar ele lá na frente Vai, vai, aperta, aperta Vai, aperta Vai, aperta, aperta Não é não, foca, foca, foca Você passou a voz esquerda, você passou aqui, não tem muito tempo Pode arrastar aí, pode arrastar, estou ligando Não, liga, liga, liga a moto Para aí, para Ô, guri, pulou muito embaixo, a mãe está gravando, guri Então para por aí, então Eu estou aqui, não entra não, eu estou aqui Não entra não, eu estou aqui Não entra não, que eu estou aqui Está correndo, não está parado não, está correndo Agora parou aí, então, está parado em cima Eu estou aqui, gente Eu estou aqui, eu falei que eu estou aqui Guri, eu estou lá de cima aqui, hein Não entra que eu estou aqui, não entra Eu estou aqui, eu estou aqui, eu tô aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Seus, eu tô aqui Só que eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Tadinha, vou chegar aqui Oi, o povo, olha aí Gente! Par, par, parou! Par, par, par... Boa! A CIDADE NO BRASIL Aô, 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 aô. Esse guarda tá aí, o meu irmão, tá aqui, o guarda ele tira. Onde que o banco saiu lá? Lá na mota sua Vem chutado em mim Eu entrei na coação Eu peguei o primeiro chubo, deu de chumbo na cara dele e nem fez nada Atirei lá dentro da cana Eu entrei assim na rua, a hora que eu ia, suponho que vinha me pegando Você atirou nela? Dois, eu dei um tiro da cana, depois eu corri e depois eu saí da frente Estou correndo e ele pulou Correndo, cara Vê se não cortou o cachorro, viu? Vê se não cortou o cachorro Lá parou, brigou do meu lado Marcia, aquela hora era ele Se o cachorro vinha comigo, ele vinha por fora aqui Aí eu vim correndo e peguei na mota Ele pulou lá tocando o porco Quando o porco me viu Ia dar uma filmagem na hora Correu galera, aí Cachaçando Vai Tá mãe Eles viveram onde que eu quero Ele vai com essa pontinha Correu Terceiro dia galera E nós aí, correria Já o dia que ele vai brigar Ó, acento pra cá Olha eu aqui hein vô, olha eu aqui hein Vai atirar aqui pra baixo hein Tô seguindo, tô vendo Vai entrar na cana os cachorros Entrou pra cana Olha o rastro dentro da cana Olha o rastro dentro da cana Faça Faça a palma edição Vai dentro da cana do rastro dentro da cana Ué, como é que eu não vi esse rastro dentro da cana? Cachaçando, pega a sua esquerda Dá um balão na rila lá Cachando, entrou aqui ó Ô galera, o porco tá na cana Vamos ver se vai levantar aqui Rapaz Achei que eu já ia atirar nele ali Tá latindo o caralho, tá coado Nossa, encosta Nossa, encosta Dicarlo, você tá indo lá, tá coado Dicar do lado do cachorro, tá indo Vem, vem, entra no mato lá Entra no mato lá Entra no mato Entra no mato Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte Sorte, sorte Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte Sorte, sorte Vem aqui no limpo Vem aqui no limpo Eu tô aqui, carai O que importa? Vem aqui, carai Vem aqui, carai Vem aqui, carai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí